o pessoal bom dia pessoal pessoal tô aqui na bebê tô escrevendo aqui no muro comecei o trampo cedo eu vou escrever para cá pessoal na hora que estiver pronto eu mostro para vocês ok e vou escrever também aqui ó naquela testa lá só que a calçada é declinada vai dar um trabalho desgramada cada declive da calçada tenta trabalhar com a escada aberta é difícil não é fácil vai fazer o que né no fim dá tudo certo né pessoal pessoal compartilha e comenta meus vídeos ok Deus abençoe essa família maravilhosa e compartilha e comenta meus vídeos posta meus vídeos aí né eu só tenho a agradecer a vocês a cada dia pessoal muito obrigado e aí e aí